Onde? Lá no meio, lá no meio, alguém tava no meio? Não. E eu tava embaixo, Maraísa. Então é o Maraísa! 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 Confia! Era? Ah é, agora só impostou. Ai, só falta você mesmo. Olha o todinho aqui. Oi, todinho, bora ficar junto, mano. Não vai culpar eu não. Eu vou ficar com ele, porque ele sempre me culpa. E aí? Bora, e aí? Caralho, já? Mano! Mano, mó saudade de vocês, era só isso mesmo. Cadê, Toddynh? Ó, bora lá, mano. Ó, bora lá, velho. Na moral mesmo, na moral mesmo. Na moral, vai ficar junto. Vai ficar junto, 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 vai ficar junto. Ah, mas bora lá, bora lá. Eu vou falar logo que não é o crânio, porque ele fez isso na minha frente, mano. Eu tava com... Eu tava com cabeça, eu acho, eu não sei. Eu tava com o crânio. Não, ele não tava com cabeça. Não tava. Ele não tava. Realmente ele não tava. Realmente ele não tava. Mano, o Toddynh tava com nós. É utropia. Não, mas eu tava com alguém. Eu tava com alguém na parte da... Tava não. Eu tava indo pro fazer a energia lá, porque tinha dado erro. O utropia, ele tava indo, ele viu que eu tava sozinho e começou a me seguir. Eu achei isso muito sério. É ele, safado. O cara que tava comigo não fez falar. O cara que tava comigo... O cara que tava comigo... O cara gaguejou. Me sabotou? É, não, é. Me sabotou, mano. Perdeu. Eu não é de gaguejar. Gaguejou. Eu tô achando que é humilde, porque ele quer muito matar o Butter. Se ele já tiver morrido, o Butter. O Butter morreu, né? Tô achando que é humilde, mano. É muito humilde. O careca tá de... Mano, é humilde aqui. Ele quer muito matar o Butter. Onde? Tem mais confiança. Não achei nenhum corpo. Quem que é o careca? Eu sou o careca. Eu tô... Ó, eu tô pensando que o humilde tá muito com o Butter. O humilde tá muito com o Butter, porque ele quer muito matar ele. Mas o humilde, ele fica seguindo os outros também. O Douglas gosta de tirar uns negócios do cu bagunho. Eu chamei. Eu chamei, cara. Tira negócio do cu. Não, não. Não. Ó, não é o crânio. Porque ele falou... Ué, vai já? O crânio fez scan. O crânio fez scan, mano. Ó lá, filha da puta. Mano, é ele. É ele. Quer ver? Ó lá, ó lá. Ele tá seguindo muito o Butter. Ele tá seguindo muito o Butter. Ó lá, ó lá. Ó lá o pezinho dele ali, ó. O pezinho dele ali, ó. Eu vou fingir que eu saí. Eu vou ficar aqui. Aí eu vou voltar lá, ó. Se liga. Ele vai ter morrido. Morreu. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que era tu. É o Milde, porque ele só fica seguindo o Butter. E o Butter acabou de morrer. Ó. Tem um? Ó. GG. Caralho, o cara joga demais. Tá bom aí, tá bom. Oito tá legal. Oito aí é bacana. Caralho. Impostor. Cara, eu tenho uma sorte assim de impostor, mano. Sei lá, velho. Acho que eu tenho um talento. Eu vou matar o Toddyn, que ele é mais safado do safado, né, velho? Ué, mas já? Mas já, mano. Mas já, caralho. Aonde? Aonde? Primeiramente. Acho que sim. Eu tenho que matar o Toddyn, mano. Ele é muito filho da... Mano, eu tenho que matar ele, velho. É ele que eu tenho que matar, mano. Mas... Não, não. Relaxa, relaxa. Eu tenho dois impostor... Ai, filho da puta. Filha da puta. Filha da puta. Ai! Fodeu. É... Amarelo, você gostaria de me explicar como que você matou o cara? O nosso amigo Toddynho? Me explica então essa porra aí. Você poderia me explicar o porquê você matou ele só porque ele falou que ele sabia uma... Na roda, na roda, você meteu esse louco pra cima de mim. Eu tenho um álibi. Saitaminha e marmita passaram por mim. Se eu quisesse matar alguém, eu teria matado. E aí você... Ah, é? Como que tu ia matar bem na frente onde tinha um? Tu ia matar um que tinha dois. É porque o Saitaminha e o marmita saíram da sua frente da elétrica e você falou... Ah, é? Agora eu acho que não tem um lugar pra matar o Toddynho. É, o Toddynho tava contigo também, né, filha da puta. Tava ele contigo indo lá pro... Rapaziada, se vocês querem ganhar o game, vota no Dogo. Ah, é? O cara é o começo do... Não vota não. Não vota. Eu conto todas as perguntas de vocês, mano. Tá, fala aí. Fala aí, pô. Eu fui terminar minha task do reator. Primeiro que a pô da... Eu fui lá pra elétrica. Aí eu cheguei lá, arrumou a luz. Aí quando eu voltei... Quando eu voltei... Quando eu voltei... Tava lá o crânio e o corpo. Dogo, por que você tá me cortando? Que que é isso, cara? Por que você tá me cortando? Você tá... Porque você tá me cortando aí. Porque se tudo tá me acusando, você me motiva seu pau no... Já começa. Tu não deixa eu falar, seu... Bota aí o crânio. Bota aí o crânio. Ele já vai gritando. Ele não deixa eu me pronunciar. Ele não deixa. Ele não deixa. Não, cara. Eu vou falar o que eu fiz. Então tira eu. Tira eu. Tira eu. Tira eu. Mas quando tirar... Tira a porra do crânio na próxima. Tira o crânio na próxima dessa porra. Quando eu... Se tirar eu, tira o crânio. E se tirar o crânio, tira eu. Tira eu ou o crânio. Vai tomar no cu. Não. Vai se foder, velho. Mano, que desgraçado, velho. Vai se foder, muito desgraçado. Ele não deixa eu falar. Ele não deixa eu falar. É o crânio. Foda a porra. Ele não deixa eu falar. Não. Animal. Você é muito burro. Não, beleza. Eu vou andar só com o dogueiro. Se eu morrer... Então, beleza. Você já sabe, né? Se eu morrer com o crânio, você já sabe também. Vem pra cá, vem pra cá. Isso, fica aqui. Fica longe. Filha da... Eu não vou me livrar dele, não, mano. Me segue agora. Vai, me segue. Ah, agora tu me larga, né? Tu vai me largar, não. Beleza, pô. Beleza. Me larga aí. Mas me confiou no crânio. Vou matar ele também. E agora, crânio? Se defende. Se defende? Tá, eu achei o corpo lá nele. Eu passei pelo crânio. Na hora que eu passei, eu vi o corpo lá. Ele nem tava vendo pra ele. Então, pra ir pra elétrica, ele tá vendo o pé direito por baixo. O Dobla matou na minha frente. Eu matou na tua frente? Toda hora que eu falo isso, olha como ele fica. Ele fica exaltado. Você matou na minha frente. Eu repotei o corpo. E agora você tá querendo me incriminar. Se você quer perder esse game, volta em mim. É apenas isso. Então tá. Me leva. Me leva o crânio junto. Eu acho que é o Buster também. Que o Buster tá quieto pra caralho. Porque os outros não falaram nada até agora. Eu falei. Então se o cara tá calado, é ele então, né? O Arrubado. Olha aí o Dolores que você tá fazendo, vai. É aquela... Mano, na hora que tu me seguiu, tu viu eu fazer a porra da Tessky, desgraçado. Tá de boa, filha da puta. Tira aí. Tira aí. Só porque eu travei. Só porque eu travei. Filha da puta. Só porque... Só porque eu travei. Só porque eu travei. Só porque eu travei. Ai, eu vai se fuder. Que maior impostor que eu já vi na minha vida, velho. Ai, eu travei pra caralho. Te odeio, o crânio desgraçado. Era pra... Ai, se eu me tivesse livrado do crânio, já sabia que era eu, mano. Ai, vai ser o suicídio de qualquer jeito. Não faz, Butter. Não faz. Finge, Butter. Finge. Ah, não, Butter. Se tu fazer... Ah, não faz. Não faz, Butter. Não faz. Não faz. Você não se atreve. Ele fez. Por que que tu fez? Ele podia ter ganhado agora. Mas ele não ganhou porque ele ficou... Vou mandar eles de novo pra lá. Isso, Butter. Isso. Beleza, agora eu vou ter que trancar o corpo aqui pra ninguém ver o espírito. Isso, fica de boa, Butter. Não passa pra cá, não, Butter. Não passa o que tu tá fazendo. Tava na segurança aqui, mano. Olha, Butter. Eu andei o mapa inteiro com o Saitaminha. Cagou no pau, Butter. Esse cara. É muito. Animal. Nossa, mas é muito difícil. Muito animal. Ah, fi. Tripulante. Ai. Agora o Tadim vai se livrar de mim, né? Porque eu matei ele nas todas as partidas que eu joguei. Eu me livrei dele. Eu vou jogar com Saitaminha, então. Bora lá, Saitaminha. Ah! Beleza, né? Beleza! Nossa, eu não quero mais jogar, velho. Que filha da p... Ah, beleza. Ih, ativado. Vamos lá, de novo. Pronto, vocês viram eu tirando lixo. Vocês viram eu tirando lixo. Felca, eu não sou impostor. Mano, o que eu tenho que fazer pra você acreditar em mim que não sou eu, velho? Eu não fui embora, eu fiquei parado na cafeteira, mano. Eu não fui embora, velho. Fiquei parado lá. É isso que eu fiz. É o crânio. Mano! Por que? Felca, você inofensitou o crânio da péssica. O que que tu tá dando, cara? Do nada, o Felca culpou o crânio, mano. Mano, eu não sonho. Cara, eu não tô colocando a culpa em ninguém. O crânio tá ficando doido, velho. Mano, eu já tô te defendendo. Não sou eu, velho. Tio Sam, volta no crânio. Tio Sam, volta no. Eu acho que eu saio em cama. Não! Tio Sam, eu não sei o que eu saio em cama, velho. Eu sou o crânio. O site é a minha casa, filho. Tio Sam, eu não sou eu, velho. Vai, eu não sei o que eu saio em casa. Vai, eu não sei o que eu saio em casa. Vai, eu não sei o que eu saio em casa. Vai, otário. Vai, otário. Vai, fica comigo aqui, velho. O crânio provando todos os pontos dele. Vai vir a porra do Felca. É o crânio.